Boa noite para você que está em casa, nos acompanhando. Vamos conferir a previsão do tempo para quinta-feira. Amanhã na capital, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva isolada por aqui. Os termômetros variam entre 27 e chegam até os 32 graus na máxima. Em São Raimundo das Mangabeiras, o clima está quente por lá e deve continuar assim durante toda a quinta-feira. Os termômetros variam entre 25 e chegam até os 33 graus. Já na cidade de Junco do Maranhão, para a gente encerrar, lá na região do Gurupi, a previsão é de solzão o dia todo, sem possibilidade de chuva também. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar até os 38 graus. É isso, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!